Fala Geeks, tranquilos? Editor de Adão Negro quer filme de Sociedade da Justiça. Produtor revela roteiro de Adão Negro 2 que já está finalizado. James Gunn e Peter Safran planejam 10 anos de obras para descer nos cinemas e na TV. Neil Gaiman fala sobre escalação de delírio para a segunda temporada de Sandman. Head One, Dwayne Johnson e Chris Evans, Adão Negro e Capitão América estrelam primeira imagem do filme que vão atuar em conjunto. Então é disso que a gente vai falar no Giro de Notícias. Bem, Geeks, para eu não interromper o vídeo de vocês, já comenta aí abaixo das notícias que eu passei, qual animou mais, qual empolgou mais, coloca uma só e aí depois vai recebendo as notícias e no final, se você quiser mudar, você muda. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Editor de Adão Negro quer filme da Sociedade da Justiça. Além de introduzir Dwayne, The Rock Johnson, ao universo de filmes de herói, Adão Negro apresentou a Sociedade da Justiça, grupo formado por Esmaga Átomo, Ciclone, Percy Brosnan como Senhor Destino, Aldis Rodgers como Gavião Negro. Agora, em entrevistas ao Screen Ranch, o editor do longa Michael Sayle defendeu a ideia de um derivado focado na equipe da Sociedade da Justiça. Nas palavras dele, Eu amo a Sociedade da Justiça. Eu gostaria de ver um filme inteiro da Sociedade da Justiça. Para mim, seria ótimo fazer um filme que mostra o passado de todos e contar a história da sociedade, além de fazê-los batalhar contra algo maior. Defendendo ainda que o filme retorne ao passado como maneira de contar com a presença do personagem do Senhor Destino, Sayle diz que o longa deveria alternar em diferentes momentos da história. Ele comenta ainda, Acho que poderíamos até fazer em períodos de tempo como fizeram com o Watchmen, filmaço ali do Zack Snyder. Os membros da Sociedade da Justiça, para quem não sabe, Sociedade da Justiça da América, tem um papel fundamental na DC Comics por serem a equipe que serviu de base para a criação da Liga da Justiça. Foi a primeira equipe da DC antes da Liga da Justiça. Com membros muito ilustres e histórias clássicas, o grupo redefiniu os padrões do heroísmo desde a Era de Ouro nas HQs e continuam relevantes até hoje. Por mais que a própria DC Comics, até o momento, não dê atenção devida a esses personagens, esperamos que agora dê, né? A equipe de super-heróis, comumente chamada de SJA, apareceu pela primeira vez na DC no All-Star Comics 3 em 1940 e contou com a formação do Senhor Destino, Homem-Hora, Espectro, Sandman, Átomo, Flash do Jay Garrick, Lanterna Verde do Alan Scott e Gavião Negro. Notícia número 2. Produtor revela que roteiro de Adão Negro 2 já está finalizado. Adão Negro está fazendo sucesso nos cinemas e, ao que tudo indica, o roteiro da continuação do longa já está até pronto. Pelo menos é o que diz o jornalista John Campeia e o produtor Robert Meyer Brunet que comentaram sobre a produção. O Meyer Brunet revelou a John Campeia Show que o roteiro da sequência de Adão Negro já está em progresso. Campeia comentou em seguida que ouviu relatos de que o roteiro já estaria pronto e o estúdio estaria pronto para gravar tudo em 4 meses, acredite ou não. Ele comentou, abre aspas, Eu gosto da filosofia que eles dizem Olha, esperamos 15 anos para ter Dwayne The Rock Johnson como Adão Negro e vamos aproveitar isso. Ele diz Teremos um roteiro pronto bem rápido. Eu definitivamente ouvi de alguém lá de dentro que o seu roteiro já estaria pronto. Eles têm um segundo script. Agora eles podem querer mexer com isso dependendo de como são as reações ao primeiro filme mas eles literalmente, provavelmente, poderiam filmar essa coisa em apenas 4 meses. Acredita? 4 meses? Porém, óbvio, para receber o sinal verde o novo filme do anti-herói The Rock precisa alcançar uma certa marca na bilheteria estão esperando ali entre 400 a 400 milhões de dólares para se pagar e tá difícil porque até o momento, até inclusive recentemente já coloquei aqui no canal que foi barrado na China, né? Inclusive por causa dos Marvettes e por causa do Percy Brosnan sem querer. Bem, comenta aí abaixo o que você achou. Notícia número 3 James Gunn e Peter Safran planejam 10 anos de obras para descer nos cinemas e na TV James Gunn e Peter Safran estão planejando 10 anos de obras para descer nos cinemas e na TV de acordo com informações do Hollywood Reporter. Uma semana após o anúncio de que seriam os novos líderes da DC nos cinemas e na TV os dois se reuniram com o CEO da Warner Bros. Discovery David Zaslav inclusive eu fiz um vídeo só sobre essa questão do James Gunn virar aí diretor criativo da DC vou deixar o link na descrição do vídeo. O resultado então foi um plano de 8 a 10 anos onde a DC planeja contar uma única e grande história semelhante ao que o Marvel faz como se fosse uma fase 1. segundo Gunn o plano inclui o mapeamento de vários setores nas palavras do James Gunn a oportunidade de tornar a DC tão boa quanto possível é como deveria ser essa é a razão pela qual estou fazendo esse trabalho porque sei que Peter e eu podemos fazer isso. Passamos os últimos dois dias com um grupo de alguns dos melhores pensadores da indústria os melhores escritores começando a mapear esse plano de 8 a 10 anos de como será no teatro na TV no cinema animação em geral para esses personagens pô gostei teatro a Warner Bros. Discovery confirmou o diretor James Gunn e o produtor Peter Safran como novos líderes do DC Studios no final de outubro o Gunn será responsável pelo lado criativo enquanto Safran ficará encarregado com a parte mais burocrática notícia número 4 Neil Gaiman fala sobre a escalação de delírio para a segunda temporada de Sandman fizemos um vídeo inteiro falando sobre essa confirmação e o que virá nessa segunda temporada mas vamos lá a série Sandman foi renovada para uma segunda temporada e os fãs já estão ansiosos para ver novos personagens o Neil Gaiman sempre presente no TAMBLR e no Twitter foi questionado sobre as escalações e acabou mencionando a personagem delírio de acordo com o autor a procura por elenco ainda não começou oficialmente porém ele comentou o caso de Mason Alexander Park que manifestou sua vontade de ser desejo através das redes sociais e realmente conseguiu o papel a estratégia não funciona para qualquer um e Gaiman usou o delírio como exemplo a citação foi levemente alterada para melhorar o entendimento abre aspas e como lembrete para todos que querem atuar eu sou muito parecido com a delírio na vida real não é o argumento certo que muitos de vocês parecem pensar que é para estar em Sandman você precisa ser um ator você precisa ter créditos nós precisamos saber não apenas que você é brilhante mas que também é confiável e que sabe como atuar na TV você pode fazer a mesma cena duas dúzias de vezes e ainda dizer as falas todas as vezes como se fosse a primeira vez que as disse você pode ser engraçado e quebrar o coração das pessoas ao mesmo tempo então são perguntas aí para o candidato ganhar o papel a segunda temporada de Sandman ainda não tem data de estreia mas deve adaptar o arco da Estação das Brumas os 11 primeiros episódios da série podem ser assistidos na Netflix primeira temporada e notícia número 5 Red One Dwayne Johnson e Chris Evans Adão Negro e Capitão América estrelam primeira imagem do filme que atuam em conjunto Dwayne The Rock Johnson mal acabou sua divulgação de Adão Negro e já começou a trabalhar em seu próximo projeto é uma máquina o Astro revelou em seu Instagram uma imagem para anunciar o início das filmagens de Red One novo filme natalino da Amazon que ele estrela ao lado de Chris Evans abre aspas está começando a aparecer Natal oficialmente iniciamos a produção do nosso filme de franquia natalino intitulado Red One com meu amigo Chris Evans Chris e eu estávamos esperando toda a nossa carreira para fazer um filme de Natal e agora finalmente os problemas começaram nosso diretor Jake Cadstan trabalhou duro para entregar uma franquia de Natal muito especial e única para vocês e suas famílias ao redor do mundo desfrutarem o ator J.K. Simmons também apareceu em grande estilo apareceu vestido de Papai Noel ao lado do The Rock antes de interpretar o bom velhinho na produção do Amazon Prime Video o Jake Simmons venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante por Wee Plash em 2014 e seus outros trabalhos incluem o papel de Jonathan Jameson nos filmes do Homem-Aranha quem não conhece e o recente Campeões Nacional de 2021 o meu editor deve estar colocando a foto tanto do Chris Evans do The Rock quanto também do J.K. Simmons a história é descrita como uma comédia de ação e aventura de quatro quadrantes imaginando um universo totalmente novo para explorar dentro do gênero de férias natalinas o J.K. Simmons e o Bonnie Hurt também estão no elenco do longa e viverão Papai Noel e Mamãe Noel comenta aí abaixo qual notícia você mais gostou qual que mais te impactou te vejo no próximo vídeo até logo